Eu sou o meu amigo aqui, eu sou o meu coração LAS SIDANIL, eu sou o nosso canal do TANTE O Préio é que o meu alivio não acredite que eu queria, né? Pra não... O Karme de식ura da peça O Péro no voo e até o trado do TANTE, a gente vai ver o outro lado da caça TANTE, TANTE TANTE, TANTE TANTE, TANTE TANTE, TANTE TANTE, TANTE Pronto, pão de lado. Pronto, pão de lado. Pronto, pão de lado. Pronto, sada, take place. Pronto, pão de joelhos. Pronto, espanteiras. Prontos Please Para dar bolsa das orelha Não pode ser Pronto 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 Tron Satya, Tron Dos, Threes. A terceira cron da boli-prasura. Tron De Tron, Tron De Chau, Tron Tron Nova, Tron Chaat Vah, Tron Paach Pandal, Tron Chao Padda, Tron Saat Equipez, Tron Aat Choquez, Tron Nao Satya, Tron Dao, Tron Saat Corando, Tron Saat Va, Tron Saat Kh juntar Vah, Tron Saat Cammona, Tron Saat Klado, Tron Saatammarva, Tron Saat Coambiquez, Tron Saat Grayra拉 Kambi, Tron Saat Ram, Tron Saat Chao Sam combination joining joining fusvía Cangmona, Laura Tchau, tchau.